Yamakun, o carro de corrida mais rápido do mundo! Ha ha ha, peguei você! Novinha em folha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, McQueen! Eu fui atacado, por favor, me ajude! McQueen, eu tenho um super escudo para você! Oba, eu estou protegido agora! É pra já! Ah! Uhum! Uhum, uhum! Uhum, o escudo de proteção do McQueen! Eba! Eba! Vamos lá! Eba! Ahá! Ahá! Hummm! Ai, eu estou com um cosquinho! Ai! Cosquinho o quê? Você já está grandinho! Agora sim, tudo pronto! Ai, como é que eu estou, hein? Como é que eu fiquei? Hihi! 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 Ficou ótimo, McQueen! Agora eu vou me aprontar também! Eu estou pronto! Agora me mostra onde foi que aconteceu tudo isso! Vem comigo! Chegamos! Eba! Não tem ninguém aqui! Preciso fazer o meu esconderijo! Agora McQueen, você pode ir tranquilo que eu vou ficar olhando daqui! Hummm! De novo! Ai, ai, ai! Ahá! Te peguei! Certo! Já cortamos ele! Eba! McQueen! Você está parecendo que é um ouriço! Maravilha! O seu escudo de proteção funcionou! Vou te ajudar agora! Obrigado! Mas quem foi que me atingiu? Não sei Vamos ver quem foi Foi o Megatron Megatron? Ai meu Deus, eu não acredito Ai que medo Peraí, eu vou também Eu vou também